Não tente me impedir Talvez eu não queira ficar por aqui Estou cansado de me iludir Chegou a hora de partir daqui Preciso ir Porque aqui não há nada pra mim Preciso ir Porque não quero ficar por aqui Preciso ir Porque aqui não há nada pra mim Preciso ir Porque não quero ficar por aqui Caminei pelas ruas Mas não há nada lá Mas continuo correndo Tentando não chorar Preciso ir Porque aqui não há nada pra mim Preciso ir Porque não quero ficar por aqui Preciso ir Porque aqui não há nada pra mim Preciso ir Porque não quero ficar por aqui Preciso ir Porque aqui não há nada pra mim Preciso ir Porque não quero ficar por aqui Preciso ir Porque aqui não há nada pra mim Preciso ir Porque não quero ficar por aqui 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 Preciso ir Porque não quero ficar por aqui